Aos 74 anos, Nadir não pode sair de casa. Mesmo assim, encontrou um jeito de ajudar quem mais precisa. Ela está confeccionando máscaras para idosos. A maioria desses idosos, eles não têm como comprar essas máscaras. Por causa que tomam muito remédio, outros é sozinho, não tem só esse salário. E aí eu resolvi fazer a máscara para dar para essas senhoras. Os paroquianos da Igreja Santa Rosa de Lima também se mobilizaram para ajudar o próximo. Nós já fabricamos em torno de 12 mil máscaras. Essas máscaras serão distribuídas para as comunidades carentes. O padre conta como a ação começou. Vamos começar com o alimento. Vamos começar com as coisas básicas. Vamos começar para visitar as famílias que mais precisam. Eu não posso sair, mas eu estou mandando as meninas, estou mandando outras pessoas mais jovens e com mais saúde do que eu. E aí vamos, dentro da nossa possibilidade, tentar fazer alguma coisa. A paróquia Santa Rosa de Lima está situada no bairro de Perus. Aqui existem muitas pessoas carentes que precisam de alimentos nesse momento. A campanha já começou há uma semana. Só que ainda poucos alimentos chegaram e eles precisam da sua ajuda para continuar fazendo o bem. Para promover o bem, os jovens usaram a tecnologia. A primeira ideia foi utilizar as redes sociais, né? Que é o meio que está ajudando agora nessa pandemia. Então a gente já começou, a gente fez o nosso vídeo para ajudar nas divulgações. E a gente se dispôs a estar retirando os alimentos nas casas das pessoas para que elas continuem em casa. A faroca me ajudou, eu estou precisando muito. Tem dentro do armário um pacote de macarrão aberto e um pouquinho de arroz. Felizmente não tem quase nada mesmo. Venho em uma boa hora. Andressa Oliveira para a Rede Vida de Televisão.